Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Resident Evil 4 E vamos continuar aqui Hoje a gente vai jogar com a Ashley Vai passar uma boa parte aqui com a Ashley Pera aí, deixa eu ver, não dá pra pular aqui, beleza Então vamos lá, gente De item, a gente só tem uma Uma erva amarela e só Vamos ver então como é que é jogar com ela que eu não estou lembrado Beleza, o cara não me viu Ele está olhando para o quadro ali Pera aí que fez um barulho estranho Tá, ele me viu Beleza, ainda bem que ele é bem lerdo Nossa, ele burro também, que ele vai dar uma volta ali Enquanto isso, vamos pesquisando aqui Opa, o que dá pra fazer? Dá pra mim abrir lá o negócio, beleza Vamos abrindo, rapidão Não vai dar tempo, como é que cancela Maldito Ok, dei um chute Pegou o leão essa Que isso, mano Agressiva ela Beleza, mas não matou o cara Ok, olé Vem pra cá Opa, dá pra passar aqui por baixo Beleza Bem mais Tranquilo Aqui eu posso passar também? Beleza, o cara está correndo agora Isso não é bom Caraca, ela tem um arremesso muito Muito longe, né Esse cara não morreu, né Espera aí, tem uma galera correndo Vamos devagar Vem pra cá Aqui, isso aqui dá pra tacar? Nossa, passou a parede do bagulho Aqui, uma erva Me falaram também nos comentários Que se você juntar As ervas verdes Você tem uma cura mais forte O que é muito bom Nossa, eu matei os dois? Deixa eu ver Beleza Agora eu te dou uma fuçada aqui Ok, deixa eu ver se eu posso ver o mapa, né Vamos ver Sim, tem até, ó Uma relíquia ali Nossa, eu vou atrás dela Relíquia não, um tesouro Vamos virar isso daqui Nossa, dois lugares pra virar Tá, não sei o que Ah, tá, entendi Primeiro vai ser da esquerda pra direita Depois de baixo pra cima Beleza Ok Se não tiver inimigo é simples É um negócio bem tranquilo Vamos Vamos, Ashley Ia ser legal se o leão desse uma arma pra ela, né Vamos lá Ok Aqui eu já tenho já A trinca Aí, beleza Combinei rapidão Vamos abrir Tá, alguma coisa vai ter Open Deixa eu ver aqui Muitas coisas Bem, ali não tem ninguém, né Pelo menos Eu tô falando que não tem ninguém Vamos ver Ok, escrituras Uns negócios assim Bala Uh, legal, hein Falta só a arma O que houve? Ok Tem que colocar alguma coisa aqui Que droga Tá, eu preciso Eu acho que vai chegar alguém aqui Não sei porquê Ah tá, tem um lugar pra cá Que é exatamente pra onde Opa, ganhei uma lanterna Opa, ganhei uma lanterna, hein Não sabia dessa É exatamente pra onde tá o O tesouro Escondido Isso daqui dá pra empurrar É mesmo Deixa eu empurrar pra lá Forte, hein Ashley, forte Beleza Aqui vai ter um puzzle Aqui, sei lá o que vai ter Que eu tenho que chegar Até um ponto Aqui da Dessa sala Opa E eu acredito que não tem inimigo Posso pular? Não Essa Ashley De onde ela tira essa lanterna, cara? Tá, fechou Ok Aí tem algum aqui Que eu vou apertar Que vai fazer a diferença Tá, eu tô vendo um negócio ali Aqui, fechou Vamos pegar o que tem aqui Eu acho que com isso daqui Eu já posso passar lá Naquele lugar Aqui, fechou Aqui, abre aqui E fecha do lado Certo? Não Se eu apertar daqui Abre do fundo Pronto Abriu Ah não Aí É Abriu só daqui Eu posso passar, né Não tem Tranquilo Open Verana Eu acho que depois Junta, né Com o leão, né Tudo que tá aqui Vai pra Outro negócio E aqui, galera Ok Beleza Vamos tentar Abaixar aqui o volume Pra mim Tomar um Senhor susto Vamos ver Aparentemente Oh, louco Era pra ter uma porta Aqui Ah, tá Legal Tá, essas estátuas Vão batalhar comigo Só não me assusta Beleza Provavelmente uma hora Eu vou tomar um susto Não tem jeito Vamos Vamos indo Aqui a Ashley Tá com bastante vida Quando eu tô com o leão Ela tá Ela fica com bem menos Ah Olha isso Deixa eu pegar item ainda Esse aqui com certeza Olha isso Cara Calma, eu já vou Ok Tá fechado Tem nada mesmo? É, então vamos lá, né Ok Um puzzle Eu tenho que montar um símbolo Vamos lá Nossa Velho Isso daqui Cara Eu vou demorar Nisso daqui Caraca Galera Eu demorei Viu Demorei mesmo É que nem montar aquele Cubo mágico Tá ligado Só que é mais simples E aí galera Olha só E coloca essa daqui Bem bolada Agora que vem Os inimigos E aí Pera Ninguém se mexeu Será que é um lugar Sem saída Se for Ok A insígnia Do bagulho E um baú E fechou Acho que ele tem coragem Bem corajosa Ela Ok Agora Tá vindo a galera Uh Peraí 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 Chega aqui Rapidão Beleza Não 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 Ok Estão fazendo uma Pegando tudo Dando umas voltas Aqui Só pra dar uma fuçada Ok Tranquilo Deixa eu checar aqui no mapa Se a gente pegou O que Isso Pegamos O que era pra pegar Pegamos Vai ter mais duas estátuas Aqui no meio Ok Eu não tive culpa disso Porque 3 e 1 O que é 3 e 1 Cara Deixa eu olhar aqui Pro meu controle Pra ver o que é 3 e 1 Ou 1 e 3 Sei lá Vamos ver Caraca Eu apertei Beleza Tomara que não seja outro Outro combo Aqui Olha lá Tá bem Ok O mesmo botão Tranquilo O bicho cai Se eu destrói É a galera Tá vindo aí Eu não posso parar De correr Isso Fecha a porta Ah Que legal 3 e 1 3 e 1 Nossa Bicho 5 e Que que é isso Ah Legal Morri 5 e coisa Vou aproveitar Vou usar isso daqui Pra aumentar a vida dela Tomara que continue Quando eu me juntar com Leão Eu espero que continue assim Peraí Vou dar uma passada aqui Aí Beleza Ah Não tem mais lanterna Também Acho que agora eu consegui Vou colocar isso aqui Aqui Isso E vamos rodar Beleza escada Acho que ele sobe escada Ela só não desce Porque eu preciso ter alguém Embaixo pra pegar ela no colo Uh Vou pra grana Beleza Beleza Vamos indo Caraca Bem apertado esse corredor Leão Ashley Aí Fechamos um capítulo Agora que a gente tá com ela aqui Essa parte a gente já fuçou Tudo no último capítulo Se eu não me engano Eu já peguei tudo Beleza O Lois deve estar aqui no chão Cadê ele? Ali Pobre coitado E vamos lá É o Neil Né Os Como é que se diz O inventário dela Tudo veio pra mim Então Tá beleza Ok Um lugar com Bolhas Sei lá o que é isso Eu tô vendo uma coisa ali no fundo O que é aquilo? Ok Um sofá Beleza Nossa Eu tô lotado de bala Dessa arma aqui Isso é bom Tem um save aqui E Não Calma O que é isso? Ok Não sei o que é isso Mas vamos ver Ah Não Ih Ela vai ficar aqui Vamos lá O mistério é como ele clicou em algum lugar Pra isso aí rodar Né Mas beleza Vamos ver qual é Ok Tem uma caixa ali Deve ser uma Uma espécie de chefe Né Esse lugar Alguma coisa Desse tipo Eu não tô lembrado Desse lugar Vamos ver Ok Tem uns caras Que eu posso dar Tiro na cara Até pra me acertar Beleza Se eu conseguir matar Se eu conseguir matar Todo mundo daqui Vai ser bem mais fácil Ué Nossa Eu já ganhei um baú Por causa disso É Aqui vai ser Difícil de acertar Aí Acertei Eu vou tentar não recarregar Pra mim aumentar O espaço Da Aí mais um O espaço A capacidade dessa arma Ouro Aquilo ali tá virando Ok Acho que não tem mais inimigo aqui não O que eu tenho que fazer Pular Meio Meio sinistro Ok Eu vi um cara Ali Um tiro no pescoço Ok Já era Beleza E aqui o outro Lá que eu peguei Que eu liberei Caraca O que é isso? Caraca Pendal Dos iluminados Alguma coisa assim Vamos lá com uma bala Uou Olha um amiguinho Vou ter que recarregar Não tem jeito Mais um amiguinho Morreu com um tiro no pé Maldito Morre bicho Cadê um? Aí Caraca Tá passando muita bala Chega cara Muita gente Aproveitar e gastar Um pouco da Da Riot gun aqui Opa Caiu bem a bala dela E vou também Dar um tiro de Usar o meu rifle Pra pegar os Caras ali em cima Né Nossa Eu só preciso de ângulo Pra dar o tiro Ih Eu acho que não vai Parar de sair gente Daqui nunca Ok Temos um problema Eu não tenho bala de rifle Podia cair na Dropar uma bola de rifle Nossa Aqui eu tenho ângulo Não Não tenho Caraca Isso aqui vai ser difícil Ok Ali o cara Nossa Isso é impossível Vai cara Vira Opa Aqui eu tenho ângulo Hein galera Aqui eu tenho ângulo Não 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 Droga Agora só eu vim pra cá Isso Beleza E o treco cai né Porque o cara morreu O negócio cai E sobe uma escada Aproveita e recarregar E vamos ver o que tem Nesse baú Ah Mais um pedaço Se eu me engano Da quimera né É uma quimera esse bicho Aqui Vamos ver se a gente já pode Unir né Aqui tem um leão Combinar com essa Cabra Ah não dá Eu pensei que você Combinava um com o outro Tá bom então Eu acho que você vai Encaixando então As partes Separadas Naquele Naquele lugar lá Pra poder Entrar no salão Vamos lá Pulo rápido Ok Aqui não foi tão rápido Isso Eu peguei os dois Os dois baús Beleza Vamos seguindo Eu vou gastar um pouco Dessa Da bala da automática Que é melhor Assim eu não fico Com tanta bala Assim no inventário Beleza Deixa eu dar uma Fussada aqui embaixo É não parece que tem coisa Escondida aqui não Vamos entrar nesse negócio Senta aí Vamos lá Uou Passeio na montanha russa Montanha do terror Aqui itens Cuidado Ashley Vou dar uma facada em você Você ficar na minha frente Mais nada É só ter uma porta aqui Opa Vamos ver Que lugar é esse Ah Eu tô lembrado Desse lugar sim É exatamente aqui Onde a gente vai colocar A Vai montar ali A quimera Será que é esse o nome? Acho que é E vai abrir Essa porta aqui Pra Fazer o resto Da fase Mas eu acho que o vídeo Já ficou num tempo bom Se vocês gostaram do vídeo É só clicar embaixo No gostei Adicionar ele aos seus favoritos E também Deixar o seu comentário Se você quiser Você pode se inscrever no canal Pra receber os vídeos Que saem durante a semana E também curtir O 9 Games Lá no Facebook Tem aí tudo na barra de descrição Se você quiser Fica por dentro De quando saem os vídeos Beleza então galera Eu fico por aqui E volto numa próxima Um abraço E até mais